As duas regras de demissão que eu gosto muito é sem surpresas e sem humilhações. Sem humilhação é básico, né? Mas sem surpresa é mais incomum. Então, assim, você vai comunicar. A pessoa, no dia que você for demitir ela, ela já sabe que ela não está fazendo do jeito que ela esperava porque você já falou sobre aquilo antes, né? E aí, o que é que acontece? A mensagem mais poderosa que você manda numa empresa é quando você demite alguém por algum motivo. É muito mais poderoso do que falar que aquilo não pode. Ou falar que deve ser desse jeito, que não sei o que. Não, quando você demite alguém porque fulano não fez tal coisa ou porque fulano fez tal coisa fica todo mundo bem entendido que aquilo é para fazer daquele jeito ou não é para fazer daquele jeito. E aí você também vai depurando o time. Quem mais apoia está ficando, quem não apoia está saindo. Cada pessoa que está entrando, você claramente vai comunicar esse processo. E isso leva um tempo das pessoas confiarem, acreditarem e tal. Mas assim, fazendo direito, comunicando, explicando, é totalmente factível. Eu conheço um monte de gente que já fez isso e deu certo. Lembra de eu comunicar a visão tem que acompanhar com o exemplo que eu faço. E o exemplo tem que estar também em destacar e ilustrar e colocar luz, colocar destaque nos bons exemplos. Você vai corrigir os maus exemplos, mas vai cuidar muito para destacar os bons exemplos, das pessoas estarem alinhadas com isso.